Música Elas estão espalhadas por toda a cidade Uma, duas, três Bom, e não foi preciso andar muito para encontrar uma caçamba como esta aqui, ó Sem nenhuma sinalização, os adesivos que tem estão todos já bastante danificados Aqui nós vemos o que resta, o que foi um adesivo E ali na lateral já apenas o sinal de um adesivo E olha, caçambas como estas aqui, dessa forma oferecem um grande risco a quem trafega pelas ruas de nossa cidade Essa outra caçamba aqui, por exemplo, não tem nenhuma sinalização na parte traseira ou dianteira Apenas dois adesivos aqui na lateral E os que ainda insistem em estar pregados não refletem mais nada E você tem acompanhado isso constantemente aqui no bairro, né, Deuclismar? Isso aqui é constante, assim, o pessoal que loca caçamba, coloca essas caçambas aí E elas não tem sinalização nenhuma, trazendo risco de vida para os motoqueiros e até para os pedestres durante a noite E você já presenciou algum acidente ou já ficou por dentro de algum acidente acontecido com um motoqueiro Ou qualquer pessoa com um veículo envolvendo essas caçambas? Já, já sim, teve até um caso de um rapaz que faleceu Depois que ele bateu na caçamba e ficou internado E veio a hobby logo em seguida por falta de sinalização nas caçambas Bom, vamos aqui agora, Alessandro, vem comigo aqui Vamos simular aqui, vamos até afastar aqui agora Porque nós vamos simular aqui se você anda de moto, você que está no seu carro, vem à noite Imagina você, à noite, topar com uma caçamba dessa A ideia é que o farol bata naquele adesivo ali e venha refletir Mas se a gente chegar bem perto aqui, nós vamos ver que esse adesivo não está com cara de que vai refletir a nada Do lado aqui nós temos os adesivos já também bastante surrados, até mesmo pelo sol, pelo tempo E o pior, esse lado, que não tem adesivo e sequer nenhuma sinalização Bom, e o que nós estamos vendo aqui em Rio Verde, então, é a chamada farra das caçambas Mas de quem é a responsabilidade de estar cuidando, de estar organizando, de estar fiscalizando o posicionamento e as condições dessas caçambas? Aqui na Avenida 77, nós flagramos esta aqui Em cima da calçada Ou do que restou de uma calçada Em cima da calçada Em cima da calçada Em cima da calçada